Música Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem vindos aí a mais um vídeo E cara, subiu nem uma mão pra mim Mas mano, tamo aqui, eu acho, dando continuidade aí a série Modo Zumbi Tamo aqui no episódio 2 E como muita gente, tá ligado? Agora muita gente mesmo tava pedindo que era nesse mapa aqui, desespero A gente vai fazer aqui no mapa desespero, é desespero, né isso aqui? É E tamo aí com os caras do clã, que eu disse que ia fazer um time pelo menos que fosse legal, tá ligado? É um monte de nubo aqui, mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer Bora, deixa sair da minha porta Cala a boca, Thiago E aí galera, beleza? Eu tô bolado aqui Tá bom, tá bom Se apresenta aí, Thiago E aí? Se apresenta aí, Spike E aí? O bicho vindo O bicho vindo, velho, o bicho vindo Eu sabia que isso era mesmo, meu amigo O negócio aqui é frenético, velho O bicho vindo, mãe E aí, agora mano No começo aqui é de boa, tá ligado? Depois que o bagulho começa a apertar, a gente vai ver se a gente vai matar Vai conseguir marchar Eita, marchar Matar o chefe E aí, velho, vamos tentar não pegar dano aqui não, tá ligado? Deixar os bichos nem abrirem as portas Vai, nada Vai, cada um segundo um Eu tô bolado com o CF, né? Cala a boca, né? Não, não, é racista É, não, não, não Ah, aí chega aqui no meio do vídeo Ah, eu matei o chefe, eu tomei erro Bicho, eu não acredito Mano, a gente foi um ano antes, tá ligado? Pra testar E a gente conseguiu matar o chefe Tomara que a gente consiga repetir aqui Mas cada um perdeu o seu olho É, nem me chamaram Ah, se você sai, mas chega pra cá É, sai, eu disse o quê? Espera aí que eu tô olhando o vídeo aqui Tá bom, tá bom Essa cabeça vai chorar É, é, é Agora, por enquanto tá pra segurar Hein, Guilherme, olha que bugue Na hora que a gente matou o chefe Não, eu Você morreu tudo Eita, tá largando aqui Na hora que matamos o chefe Na hora que ele ganhar Eu tomei erro Que maluco Eu to de Star e de Colete, mano Dessa vez tem que ser aí Aqui Não dá pra mim entrar? Dá não O bagulho aqui É sério, Guilherme É É zumbi Eu só capa Eu também, velho Tô com a Star aqui E o capacete do Piru Piru Não é louco Você tá com o quê? Eu tô com a Star O capacete do Piru Piru E a mochila do Piru Piru também, mano Tu tá com o de rua aí, ó Eu tô, mano Ah, pois tá não A TV, velho Depois vai ter uma mochilinha do Piru Piru aqui, mano Mochilinha do Piru Piru, é pelo Não deixava aí, não, velho Eu já perdi vida, eu tô com 30 Essa aqui é a padecimia? Ah, a gente pode perder vida, não Só que o cabernego Ó o vermelhinho, mano Ó o voferinho, né, aqui Eita, vai morrer, não, hein Ó o bicho vinho, velho O bicho vinho, mano Sabe o que é que é o 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 que é Ó lá, velho Não, o nego fica querendo aparecer no vídeo Que eu passando na minha frente Tá bom, meu irmão Oi, mamãe, tô tomando conta de cinco potes Sai de meio Ei, Strut, fala aí do Da página do Viso, ninguém fala O meu página está lá parado Não divulguei Não divulguei, sim Divulguei o canal do amigo Mano dele Tá bom, vai divulgar Não, ei Sim Vai divulgar agora Mundos e fundos Mas enfim, rapaziada Eu cria aí a página do clã, mano A página aí do clã Viz, quem quiser dar uma curtida lá Porque de vez em quando É, postando print, tá ligado Da dúvida que a gente vai e tal É, Viz, V, I, S, ponto Eu vou tá, eu vou ver Eu acho que vou colocar aí na descrição Ei, velho, mata aí os caras, meu irmão Vamos consertar Da covei, da covei, vou fechar a porta Ó o bicho vindo, mãe, ó o bicho vindo Aqui, meu irmão Esse zumbi é um monte de frutos, meu irmão Eles quebram a porta e correm, tá ligado? Ele corre e depois volta E vai pra outra porta, esse papangu Tem medo de bater de frente Oxi, cadê o zumbi? Só porque é mongol que tá na sala Bora, fi Esse zumbi aqui quer aparecer, meu irmão Tá aqui, rapaz, tá aqui Se aparecer, bota um peixe na bunda E diga que é cereias Tá certo? Aí tá certo Vamos botando um peixinho no caneco, hein Aí tá certo Tá bom, herói Ei, se liga, eu vou segurar aqui, meu irmão Tem muita concentração Vamos tentar perder vida, não Ó o Wolverine, mano O bicho vindo, mano Já tô com 94 Caraca, mongol Como é que tu conseguiu perder vida, meu irmão? Ó o Spike também Eu também, mano É um pior que o outro, mano Esse negócio do bicho vindo se pegar Se pegar não, vai pegar Já pegou Aí, hashtag 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 O bicho vindo, ó o bicho vindo, mano Ó o Wolverine, velho Eita, eu tô mesmo vendo os comentários agora Hashtag O bicho Ó o bicho vindo, mano Matou o Wolverine Fechou a porta Um bocadinho de encosta Fazer filho, fecha essas portas, meu irmão Os bicho ficam com as portas reganhadas É bom que alguém assolta as cabas Caraca, meu irmão Eu acho que eu matei o zumbi com a porta Na hora que ele ia passando Eu fecho a porta nele Sem brincadeira, porra Sem brincadeira Tá bom Começar a mentir, eu vou sair, hein Eu seio embora, eu dormia Quando eu dormi, depois dessa Seio embora, assisti Assisti É super poderoso Sai, ninja, aqui sou eu Ninja é um merda mesmo Hashtag anita Como é? Hashtag anita Ó o bicho vindo, velho Impossível, velho Esse bicho só fala merda Parece que sim Parece que aí vão ver Já Parece que aí vão de quê? Ei, se liga aí, velho Se liga aí Eu vou ficar nessa daqui agora Pronto, vou ficar aqui atrás Eu fico aqui dentro Fica ali Eu faço Vou ficar aqui aí, ninja imbecil Ô, ninja, vai pra lá, meu irmão Vai pra merda? Não que só tentou aqui nessa merda não Ai, eu tô aqui atrás, amigo Oxi, é Eu falei Ó o bicho vindo, velho O cara Ó a vida do Spy Ó a vida do Spy Não matando não Não, eu não vou nem comentar Que eu já vou ter que usar kit já Ei, por causa de lixo Ó lá, mano O cara não ajuda por causa de lixo Fica sete numa porta É Fica sete Ó, esses papandum Fecha as portas e corre Isso é um... Fecha as portas, né? Bora, filho Que ele cabra lá, não Se eu vim Que ele cabra Fecha as portas Fecha as portas Fecha as portas Ah, tu que tá aí Olhando pra porta Eu tô fechando a porta Você imbecil Chore, lá, tá aí Agora tá ligado Que só tem arma foda, né, velho Que a gente tem um padrão de jogar Tando brum, brum Só um mito Que é só cinco Segurando o dedão Cinco de pente Cala a boca É Fala que não Eu acho que tu ia dizer É, eu ia falar que não Cala a boca Eu pensei direitinho, tá ligado? Eu pensei direitinho Fiquei calado Tu pode expor o nome dos vídeos O nome dos outros no vídeo, não Eu pensei direitinho Fiquei calado Não, vai que... Vai que... Vai que no meu conto é banida Não, tá bom Não fala mais nada não, meu irmão Oxe, o que? Fala aí, o pabado Oto Oxe Agora abriu aqui a porta Essa merda dessa arma Ei, sério, velho Deixa eu pegar a cara na moral Não Não Deixa eu pegar a cara na moral Deixa eu pegar a primeira Que pegar a primeira Tá só mostrando Sabe o que você tá de hack speed aí Mole Ele quer nem saber dos vídeos, tá ligado? Ele só é feito um retardado Correndo na frente de todo mundo Porque ele quer uma cara Porque ele quer Quem pegou aí, na moral? Eu não Tô de uso ainda Acho que tá aqui Caraca É granada De rocha, não Eu peguei a cara Olha a arma que ninja tá XM8 É, XM8 Tá certo O zumbi tá de capacete Que arma é essa? G36K Vara 100% A minha também Você pode adquirir ela Fazer mal review A melhor arma do PBL Olha aí A minha melhor arma Essa aqui eu comprei Quando eu vim de PBL Eu comprei essa arma Pensando que era boa P90 Só você Ih, rocha Quem veio de PBL Acho que essa arma Que no certo é boa Comprei Eu tô de camper aqui Eu tô de camper Não, você só fica aí Só pra não perder vida Olha o que não veio aí atrás, mano E de rocha, velho Eu acho que na outra Na outra vez que a gente foi Aqui eu não tinha tomado dano ainda não Eu vou ser o primeiro A correr, pô Nessa portinha Mas Vem, vem 5 PIXO pela frente 40 Imugual tá com 0, velho Ah, não Tá com 2 Caraca, morreu E naquela hora Como é que tu já tava com 0 Ele se jogou Esse doente Esse do negócio Vocês me deixaram Deixaram morrer E a outra eu pulei dentro do Ele não toma banho Só pra localizar, rapaziada Isso foi em outra partida Que a gente tava indo, mano Eu pulei Eu pulei dentro da piscina Eu tomo banho em casa É que tu vai banho no crossfire Que equivale Cala a boca, mano Banho é só no sábado Ah, sério? Aí não Aí tu toma banho todo dia Isso, pega a pele, isso Ai, tu toma banho todo dia Eu tô com uma fama Mas é a P90 M16 é melhor que a Fla Isso é uma merda, cara Eu joguei aqui Eu vi o bagunho Acho que não pegou quase nenhum Ai, não é não? Olha o dread, olha o dread, olha o dread Você é um grande entendedor, né? É, quiser me ajudar já pode É a minha vida Ei, essa tá aqui Eu acho que vai ser pior que a outra Ei, vai matar aí Que ninja é o primeiro que tá na porta Olha o ninja Eu tô somente com 40 mil 113 kit Ninja tava querendo arrombar a porta Ninja tava batendo na porta Quero o kit aqui, ó Que negócio de kit Eu peguei primeiro Ai Caraca, vai tá tomando muito dano Ai, meu Deus, sai Ai, véi Vou ver ele Vou ver ele não gostar da minha bonequinha Vê se eu tirar Vou ver ele nessa arada Sai, sai, sai Ai, ai Mira logo no Nesse ser melhor aqui em Japão Tem três, sacai Esses Esses ligeirinhos É safado É ligeiro Tô sacando Mata, mata esses Os dreads, meu Caraca, véi Deixa eu tomar Aqui, ó o bicho aqui Deixa eu tomar kit, meu Tá osso já Caraca Deixa nem descolar muito Ei, pra que tu já tomou, sabe? Não, deixa Nem descolar muito da segunda vida É Tô nem morri ainda Olha Esses bichos Esses infelizinhos Usa hack, meu Caraca Que usa hack, mano? Então despeita E vai cair Logo que não Tem até de novo Recorre O segredo É você não parar É, eu tô fazendo isso Desde a partida passada Enquanto não leva andando Ó, aqui, ó, ó Aqui, ó Mancha nos Paranauê, ó Paranauê invertido Falou Só dando E eu fui pra cima E eu fui pra cima E eu fui pra trás Zumbi, tu não vem não comalho, moleque Não vem não Não diga nada a tu As caras aqui nos pareceres Amostrado São marombeiros, hein? Deixa ele Caraca, mano, eu vou tomar aqui um bagulho aqui, né? E Ninja tá de rocha, Ninja tá querendo abrir o bagulho aqui Não, pô, ele ficou batendo com a Kukri Só porque ele tá se amostrando que tem Kukri Eu também fico batendo na porta e não faz nada Acerto Só porque tem Kukri Ai, meu Deus, ó o sapo A outra abriu a arma mais forte Ó o sapo Não, eu tô tava com a auge aqui Tô de fama agora Sai, sai, sai E ferindo as costas, Oka, sai daqui Tá na fumacinha dele Ó, vou ferindo Tocaram, tocaram o irmão que aí, ó Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem o Papangô De rocha, lá vem o... Caraca, pô Ó lá E a fumaça dele não acaba... Ai, lá vem, vai Ai, velho, escuri, mano De rocha, né, isso aqui Tu ficou preso, Spike Tu ficou preso em cima do zumbi, tá ligado E no teto Eu vi Recarrega, recarrega, geral Não, é fechado ali, é fechado Deixa eu ver Vai mais rápido, vai mais rápido Que ele já liberou a porta Já liberou? Fechado, tá lá Caraca, as infinitas E essa, e essa fumaça? Trava não Ai, ai, vou morrer Escurinho de novo Ó o bicho vira atrás de mim aqui Abrir a porta, velho Os caras não avisam não, mano Abriram não, bota Bota, bota Ih, bota, nada Eu tenho que ficar rodeando Que tá a galera toda de atrás de mim Vem, vem Ô, mermê Eu levei um escurinho Ai, meu Deus Ó o bicho das costas Eu vou cair nígia Ô bicho vira nígia Vou matar Ai, ai Tô com doze de vida Ajuda Anda no xio, zumbi Senão tu vai levar as singas Anda no xio, mano Tô com doze de vida Caraca, pegaram arma boa Tô desfumando Deixa eu parar E o pior, meu irmão O pior agora vai ser Lá na clã dos snipers Ó, eu pego os snipers, beleza? É, vai ter que ser kickscope É, não, é esse que estão de snip, tá ligado? Não, eu sei Tu também vai ter que ficar Vai, vem Eu vou muito pegado Eu vou de M4A1 Que é muito mais fácil Pronto, vai ter que ficar Kickscope de M4A1 Não pode não Tá certo Ô, tá bom, Tiago Deixa de ir Então não reme no gol Pô, mano Deixa eu pegar uma arma melhor agora Que eu tô de fama Pô, gente, bora abrir, bora ajudar Bora, é pau, agora, bora Bora, dá uma facada Vai, abre a porta Vai, abre a porta Dá, dá no buffet Ai, não sei Eu tô gravando nas três Tá ligado? Não abriu mesmo, não Aqui, 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 aqui Só tem isso Abri agora Bô, 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 bô Eu vi as três batendo na porta Ei, eu vou me suistar de novo, pode? Peguei o kit Não, você, 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 né? Chupa Caraca, pegada O cara sai pegando tudo, né? Tô pegando tudo, tô pegando Eita, desinfilha, as costas, o cara pegando costinha Costinha, lixo, é porra Tá tirando aqui, o negócio amei Ai, meu Deus, ai meu Deus Vamos tomar banho Amei Não, velho, a gente já perdeu muito dano A gente não tá pegando esse negócio não Ó o negocinho azul, velho, o negocinho azul Sai, mano Caraca, tem até os transparentes aqui, mano Eu farei Ai, pelo menos eu amenizava Sai, velho, fizeram escurinho Esse verdinho é... Esse verdinho é chave Caraca, eu tô tirando tanto de mim aqui Tem arma melhor ali no chão ali que eu já vi, já, hein? É a minha que eu morri Vou pegar Não Vamos ter quantas balas? 25, cara, amanhã Deixa eu dormir pelo menos também Não, Tiago, pega a fama, velho Ah, velho, ai sim Ah, mas é muito bom Enfocando o capeta aqui Ah, mas tem menos tempo E eu pt, eu joguei minha pistola, meu amor Eu tô com 12 de vida Eu tô com 12 de vida Eu tô com 12 de vida Eu tô tentando jogar sério, mas eu tô com 12 de vida, não dá não O PC ali tá aí Vai ver A gente ainda não apertou F, né? Na outra a gente nem apertou Eita, eu morri Eu apertei já Eu tô em cima dos zumbis Eu tô... eu tô vindo Aita merda, cara Pera aí, pera aí Ai, escurinho Boa tamanhinho Nice, nice Pô, já tomei dano Vai te lascar, mano Esses bichos, o mapa é... Ai, meu filho, o que é isso, velho? Ei, velho, esse mapa aqui é muito ruim, mano Vai ter um quadradinho aqui, hein? Eu já tô sem vida, velho Isso é na Onda 20 que ia daqui pra... lá pra cima E é, gente, mas eu vou abrir essa porra Arromba Ó o bicho aqui, ó o bicho aqui, ó o bicho vindo, ó o bicho vindo O bicho vindo, mano, o bicho vindo, velho Onda 20, vai te abrir Vai, filho Ah, que não, velho Ai, gente, vai ter que aguentar mais um aqui Vai, fuzila, fuzila Tá de brinquedo Tá de brinquedo O bicho quer ver uma porra O Lucas quer bombar Tu vem daqui da voadora na porta, vai Pera aí, velho Pera aí que o bicho tá vindo aqui atrás de mim, mano Ó os transparentes, ó os transparentes aí Os gols, os gols, velho E eu fazendo um papo Ai